Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu vou demonstrar mais uma forma de vocês montarem seu sistema com dois anzóis, só que de um jeito diferente, ok? Os vídeos que eu posto aqui, pessoal, aí vocês vão escolher qual o sistema que se adapta melhor aí nas suas pescarias, aí vocês colocam em prática, ok? Como eu sempre falo, paciência do pescador é importante porque se o pescador não tem paciência ele vai ficar sempre na mesmice, né? Ele vai colocar aquele anzolzinho básico lá na ponta, chumbadinha se usarem boia, né? Ele vai ficar sempre naquilo. E a pescaria, pessoal, hoje em dia tem muito jeito, muitas formas de se pescar, né? E não custa nada a gente aprender pra gente sempre ter alguma opção escondida, guardada assim, né? Segredo, que na hora que for preciso, pô, eu vou lembrar de um sistema, eu vou montar aquele sistema e vou usar. De repente pode ser a solução para a sua pescaria ser produtiva, ok, pessoal? Então, vamos lá. Vocês vão pegar duas linhas de mais ou menos 50 centímetros, ok? Vão achar mais ou menos o meio dela e vamos fazer um laço aqui, formando um nó, só que esse laço aqui nós temos que passar várias vezes aqui a linha por dentro, né? Pra formar um nó grosso, pra usar nesse tipo de sistema, ok? Então, vamos passando aqui, ó. Quantas voltas? Independente, tá, pessoal, da linha, aliás, conforme a espessura da linha, ou você vai dar menos voltas ou mais voltas. Se a linha for mais fina, vai exigir mais voltas nesse laço aqui, ok? Então, ficando assim. Aí aqui, antes de chegar no final, aqui eu vou dar uma lubrificada, certo? Pra evitar que a linha esquente, e evitar também da sua linha afinar. Só um instante. Lubrifiquei, agora eu vou apertar aqui, ficando dessa forma. certo? Agora, vamos pegar um anzol, vamos enfiar uma linha. A primeira parte vai ser de frente, pra vocês, né? O olhar. E a outra parte da linha, nós vamos colocar por trás. Então, foi uma pela frente, agora a outra por trás. Agora, vamos puxar o anzol lá perto daquele nó que nós fizemos, ok? Ficando assim. Agora aqui, pessoal, nós vamos segurar junto com o anzol uma das linhas, qualquer linha, tá? Vocês escolhem. Vamos pegar a outra parte da linha aqui. Vamos passar aqui por dentro do olhão do anzol, certo? Vamos puxar aqui, pra formar o lacinho, que é pra gente fazer o atado no anzol, ok? Aqui, esse lacinho tem que ficar um pouquinho curto, que é pra na hora que nós formos fazer a finalização do... do nó, o anzol não ficar muito distante desse nó inicial aqui, ok? Então, esse é um dos detalhes aqui da montagem. E vamos passando aqui a linha, por sobre a haste do anzol. Agora, vamos dar um jeitinho aqui de colocar pra cima o lacinho. Vamos passar a linha por dentro do lacinho. Vamos puxar todo aqui. Isso é um nó simples, né, pessoal? Agora aqui, pessoal, o que que eu tô explicando pra vocês? Quando a gente puxa aqui, se a gente deixar aquele laço muito comprido, ele vai ficar muito distante aqui da... da... vai ficar aquele laço lá embaixo, né? A gente não quer. Quanto mais próximo aqui, melhor. Ok? Então, feito isso, a gente vai cortar o excesso das linhas de um lado e a outra parte da linha ficando assim. Ok? Agora, a segunda parte aqui é a colocação do segundo anzol. Então, nós vamos agora colocar o anzol de costa, tá? Não de frente, de costa. Vamos escolher uma das linhas e vamos introduzir e puxar lá pra trás, certo? Pra ele ficar assim, ó. Ok? É esse o detalhe aqui da... como a gente coloca a posição das linhas no anzol, que é pra ele ficar dessa forma aqui, ó. Certo? Agora, o que que nós vamos fazer? Aqui, no segundo anzol de cima, nós vamos segurar aqui bem na base dele aqui, ó. Deixando as linhas levemente um pouco abertas, assim, ó. Com a outra mão, nós vamos segurar aqui e vamos enrolar. Vamos dar uma torcida e automaticamente nós vamos soltar a parte de baixo, ajudando a enrolar, ó. Correto? E vamos fazendo isso. Agora, no final da trança, nós vamos segurar aqui e vamos mais pra cima fazer a mesma coisa. Vamos torcer bem. Vamos soltar aqui e ajudar a enrolar. E aí, vamos fazendo isso até uma distância que você queira deixar o seu sistema. Eu deixo mais ou menos um palmo, tá? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, não faz diferença. Então, enrolei, torci. Dei uma torcida na parte de cima, ajudei a enrolar na parte de baixo. Dei uma torcida, enrolei. E vamos fazendo. Eu faço bem com detalhe, pessoal, que é pra não ter dúvidas, tá? Pra não gerar dúvidas. Não adianta nada eu fazer um sistema aqui, diferente, chegar aqui e fazer rápido, pra que o vídeo fique curto, né? E vocês não aprenderem nada, né? Então, se ficar um pouquinho longo, pelo menos eu termino o meu vídeo e com a satisfação de entregar pra vocês aí, bem detalhadamente, bem pausadamente, passo a passo, ok? Então, é isso aí, pessoal. A gente fez a trança aqui e chegou no final, né? Só vou dar uma acertada aqui nas linhas. Vou pegar o giradorzinho. Vou fazer o nó aqui. E esse nó, vocês escolhem o que vocês fazem aí, tá? Esse aqui é o nó da sua preferência, ok? E eu faço esse nó porque é mais prático, né? Passo a linha aqui por volta da linha principal. Retorno as pontas por dentro do lacinho que formou. Vou puxar aqui. Só que antes de finalizar aqui, eu vou, como sempre, lubrificar. Não esquecendo de lubrificar. Vou segurar aqui a ponta do giradorzinho. E puxar a linha. Pra que o nó fique bem firme. Agora eu vou cortar o excesso. E está feito, ó. Vou deixar aqui um pouquinho pra vocês verem aqui mais ou menos, tá? Então aqui ficou mais ou menos um palmo e dois dedos do anzol pro girador. E o seu sistema com dois anzóis aqui, ó. Está feito, tá? Lembrando que dá pra você fazer com várias medidas de anzóis. Dá pra vocês deixarem um anzol grande aqui embaixo. E um menor aqui em cima, ok? Dá pra fazer com anzol menores, né? Esse aqui estou fazendo mais pra visualização, tá? E aqui o legal também desse sistema, pessoal, que você também pode regular o anzol. Eu vou colocar pra cima, ó. Que quando eu solto, a própria linha já torce novamente deixando a trança, né? E o anzol não desce nem pra cima e também não sobe na água lá. Ele não vai ficar subindo porque vai estar com a isca, né, pessoal? E vocês iscam aí os seus anzóis de acordo com o tamanho da isca, né? Se for uma isca menor, vocês regulam aqui, ó, o anzol de cima, certo? Então, esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado. E, como eu disse, é mais uma forma de vocês montarem o seu sistema com dois anzóis, ok? E dá pra vocês pescarem... É muito usado isso aqui, pessoal. Em praia, né? Nas rochas, lá nas encostas... É muito usado esse sistema aqui, ok? Mas nada impede da gente usar em rios, represa, né? Certo? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.